Braz, Laura Serrano, Beatriz Serqueira, deputado Zé Reis e deputado Ká Soares. Está lá, Ká Soares, está presente. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para entendimento. Estão a posições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1088, barra 2019, primeiro turno, altera a lei 23081, de 10 de agosto de 2018 e dá outras providências. O autor é o deputado professor Cleiton. O deputado, o relator, eu avoco a relatoria e já peço imediatamente que distribua a avulsa a cada deputado da comissão. Então, distribuição do avulso. A seguir, projeto de lei 736, barra 2019, primeiro turno, dispõe sob medidas de enfrentamento da crise financeira pelos municípios em decorrência da decretação de calamidade financeira no Estado. O autor é o deputado Carlos Soares. O relator, eu avoco também esse projeto para a minha relatoria. E imediatamente nós vamos passar a fazer o nosso parecer. De autoria do deputado Carlos Soares, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre medidas de enfrentamento da crise financeira pelos municípios em decorrência da decretação de calamidade financeira do Estado. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma apresentada. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 112, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação, a proposição em exame estabelece, em síntese, diretrizes para o enfrentamento da crise financeira pelos municípios em decorrência da declaração, da decretação de calamidade financeira no Estado de Minas Gerais, de forma a garantir o acesso a serviços públicos essenciais prestados pelas administrações municipais. Para tanto, segundo o projeto, enquanto houver atraso dos repasses constitucionais pelo Estado aos municípios, as empresas públicas estaduais e sociedades de economia mista disporão de políticas e condições diferenciadas para o pagamento das dívidas contraídas pelas prefeituras, de forma a garantir a regular prestação dos serviços públicos. Assim, na ocorrência dos referidos atrasos, as medidas mencionadas visarão impossibilitar a suspensão do atendimento aos municípios pelas empresas públicas estaduais e sociedades de economia mista controladas pelo Estado de Minas Gerais, em razão da falta de pagamento pelos serviços por elas prestados. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que, do ponto de vista formal, não há óbvio-se relativo à iniciativa legislativa da matéria. Ademais, destacou que, embora seja lícito interromper o fornecimento de serviços públicos por falta de pagamentos, é preciso que se atente para o interesse da coletividade. Dessa forma, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública observou que a matéria é importante e merece aprovação na medida em que contribui para a manutenção dos serviços públicos municipais que, a exemplo de toda e qualquer atividade pública, são essenciais para a coletividade. Por isso, opinou pela sua aprovação na forma original. Naquilo que compete a esta Comissão analisar, destaca-se que a implementação das medidas previstas no projeto não implica despesas ao erário, uma vez que o projeto apenas estabelece políticas diferenciadas para as empresas estaduais prestadoras de serviços públicos, no intuito de manterem a prestação regular de seu atendimento aos municípios, para os quais os repasses constitucionais devidos pelo Estado estiveram atrasados. A palavra repasse, muitas vezes aqui, ela talvez não cabe, ela cabe bem aqui, mas é melhor explicar. É direito constitucional e não tem que fazer repasse. O governo não pode reter, não tem repasse, não vai para o caixão. Diante de lei aqui, que já foi aprovada. Então, conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 736, barra 2019, no primeiro turno, na forma original. Esse é o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão, porque não tem nenhum deputado que queira fazer uso da... Em votação, parecer. Parado. Srs. Deputados. Eu estou passando aqui, eu estou esquecendo, nós estamos de outra forma, atuando aqui. Vamos colocar em votação, parecer, e vou fazer a chamada para votação. Deputado Eleitar Quini, o relator, vota sim, ao parecer. Deputado Cás Soares, ao favor do proposta. Voto sim, Sr. Presidente. Voto sim. Braulio Brás, como vota, Vossa Excelência? Voto sim, companheiro Eleitar Quini. Obrigado. Dorgal Andrada, não está presente. Laura Serrano, como vota? Laura Serrano. Voto não, presidente. Voto não, registro o voto da deputada Laura Serrano. E a deputada Beatriz Cerqueira, está substituindo o Ulisses Gomes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Voto sim, acompanho o relator. Muito obrigado. Zé Reis, como vota, Vossa Excelência? Deputado Zé Reis, vota sim, de acordo com o relatório. Acompanhando o relatório e parabenizando o autor, presidente. Muito obrigado. Então, registro o voto não da deputada Laura Serrano. E, portanto, está aprovado o parecer. Declaração de voto, Sr. Presidente. Pois não. Com a palavra, o deputado Cássio Soares, autor da proposta, agora aprovada, com a palavra para declaração de voto. Sr. Presidente, eu quero agradecê-lo de imediato, pela emissão do parecer, pela análise propositiva, pela aprovação do nosso projeto de lei, do projeto número 736 de 2019, em primeiro turno. E agradecer também aos deputados e colegas Braulio Brás, ao Zé Reis, a deputada Beatriz Cerqueira, e, por que não, também a deputada Laura Serrano. Então, essa casa é democrática e, óbvio, por vezes nós convergimos, por vezes nós divergimos, mas o que é interessante é a democracia ser respeitada. A nossa intenção ao propor tal projeto, que vem até tardiamente ser apreciado, é de que, em momentos de calamidade pública, nós percebemos que, dentro do nosso pacto federativo, os municípios são, e é o ente federado, mais frágil de toda a nossa federação. A União represa e é contemplada com a maior parcela dos impostos e tributos pagos. O governo do Estado é o segundo ente, também mais aquinhoado com os tributos. E os municípios, por vezes, ficam com seus custeios de funções, inclusive que não são dos municípios, das administrações municipais. Quantos são os municípios que não pagam a conta de parte dos serviços prestados pela Polícia Militar, pela Polícia Civil? Quantos não são os municípios que são parceiros de serviços da EMATER, do IMA, de demais órgãos do governo do Estado e também do governo federal? E, sendo assim, nós percebemos que, nesse momento de pandemia, o Estado tem certas dívidas com os municípios, e os municípios outras tantas dívidas com o Estado e até mesmo com as autarquias ligadas ao Estado. Semig, Copasa, BDMG, enfim. E esse projeto vem aliviar um pouco e dar uma condição para que os municípios possam utilizar do encontro de contas que possuem com o Estado e trocar aquele crédito que ele tem a receber do Estado com as suas dívidas para com essas entidades, autarquias e mesmo com o governo. E versa também sobre a proibição de cortes, tanto da Copasa quanto da Semig, das unidades referentes às administrações municipais. Ora, tempos atrás, nós tivemos um exemplo de uma prefeitura que teve sua principal praça com a energia cortada pela Semig porque a administração municipal estava incapacitada financeiramente de pagar essas contas. Por outro lado, esse mesmo município tinha para receber do governo do Estado pelo menos 30 vezes mais o valor que o município devia a Semig naquele momento. Então, nós estamos tentando trazer um pouco mais de justiça para os 853 municípios que temos no nosso Estado de Minas Gerais e que passam por severas dificuldades no momento. Então, desta feita, eu agradeço mais uma vez a todos que apreciaram o nosso projeto, em especial aos que aprovaram, porque tem a sensibilidade. Deputado Zé Reis, que já foi prefeito, sabe exatamente as dificuldades que os municípios enfrentam, encontram, as contas que vocês municípios, vocês prefeitos pagam, que nem sempre são de competência e responsabilidade. E sim, porque se vocês não pagam uma conta para manutenção de um escritório da EMATER, simplesmente o órgão levanta acampamento e vai embora. Ou então, se vocês não ajudam no custeio da manutenção de oficina, de viaturas da Polícia Militar, as viaturas ficam paradas. Ou então, se não cedem funcionários para prestar um serviço complementar administrativo para a Polícia Civil, a entidade fica sem condições de manter e permanecer com as suas delegacias, prestando serviço à população. Então, desta feita, ciente de que o projeto trará benefícios para os 853 municípios, eu agradeço mais uma vez e espero que em breve nós possamos aprová-lo aqui em segundo turno até a sanção. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a você pela aprovação. Parabéns, porque a sua proposta é muito importante nesse momento de carências do município. E, logicamente, eu espero que, mesmo assim, o governo regularize, apesar de tudo que esses dispositivos constitucionais, esses recursos constitucionais, precisam chegar em tempo e conforme a lei. Antes de terminar, nós vamos convocar os membros desta comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, às 10 horas, para apreciação dos pareceres sobre os projetos de lei 1088-2019 e o ofício número 271-2020. Eu indago os senhores deputados, se alguém quer fazer uso da palavra. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata. Como é que é? Já falei o ofício. O senhor já convocou. É extraordinária. Já? É extraordinária. Já li. Então está ok. Determina a lavratura da ata. Encerra os trabalhos.